Dando sequência à série de reportagens A Vida no Interior, chegou a vez de conhecer Rio Pardinho. Então, vem com a gente! Saindo da Gazeta do Sul, no centro de Santa Cruz, percorremos um trajeto de 16 quilômetros. No trajeto de 20 minutos até a subprefeitura do distrito, é possível apreciar belas paisagens com muita natureza e construções encantadoras, que guardam a história e a herança dos antepassados de origem alemã, que escolheram a região para viver. Para melhor atender a comunidade de Rio Pardinho, o local também conta com uma subprefeitura. E nós conversamos com o subprefeito, Noêmio. Aqui no Rio Pardinho é muito bom de se viver aqui. Aqui é uma comunidade forte, trabalhadora e o pessoal se sente muito bem aqui. Hoje, para turismo, nós temos aqui as coca-cressla, nós temos a pasteleria lá em cima, nós temos aquelas pontes de pêncil que o pessoal vem olhar muito, e temos os palneários, o palneário punk, e outro palneário das pedras aqui embaixo também. Já estão vindo de Sinibu, estão vindo para cá aqui, e de Santa Cruz também estão vindo aqui para trabalhar aqui no Rio Pardinho, no frigorífico. E também temos o frigorífico punk, também que emprega bastante gente, e temos uma fumageira muito forte aqui também, aqui no Rio Pardinho. E temos o nosso leite aqui. Hoje, o leite aqui do Rio Pardinho, eles produzem bem sal, assim, na base de 70 a 72 mil litros. A região de Rio Pardinho também é conhecida por sua rota germânica, e nela as pessoas encontram casarões antigos, igrejas centenárias, e a culinária típica alemã, como a cuca. O nosso empreendimento começou, faz 25 anos, que um primo da minha mãe, que morou aqui em Rio Pardinho, ele achou muito interessante a localidade. E naquela época ele era secretário do Estado de Turismo, e então ele achou que ele deveria fazer algo a Rio Pardinho. Então, foi a ideia de fazer o turismo rural. E tudo começou, a minha mãe já fazia as cucas em casa, por encomendas, e foi um convite da vizinha que seria interessante nós entrarmos junto na rota para divulgar as cucas, que é uma referência aos antepassados. A gente oferece as tortas, os pães, as bolachas, tudo caseiras, que os antepassados ensinaram para nós. E assim o pessoal vem muito hoje, que a gente oferece, a pessoa pode escolher para vir comer aqui, e a gente oferece o café daí. Aqui no estabelecimento a gente funciona só nos finais de semana, que seria sexta, sábado, domingos e nos feriados. E a gente tem nas feiras agora. A gente está na Feira da Independência, que é terças à tarde, das 15h para as 2h até as 7h da noite. Nas sextas, na Feira Central, que a gente está das 2h e meia às 7h da noite também. E sábado de manhã, lá no Bom Fim, das 7h ao meio-dia. Rio Pardinho é um distrito completo com acesso à saúde, educação e estabelecimentos de prestação de serviço, além de atividades culturais, como o futebol e o famoso Festival da Galinha Recheada. Rio Pardinho é um distrito completo com acesso à saúde,